A pequena Maria, de apenas dois anos, precisa da ajuda da comunidade. Ela tem uma doença grave que comprometeu o rim esquerdo e parte do direito. A família, que é de Xancherê, está em uma corrida contra o tempo para realizar uma cirurgia de urgência, para impedir que a Maria perca o órgão do lado esquerdo. Então foi a partir de maio que a Maria começou com o quadro infeccioso, teve pielo niflite, envolveu todo o rim esquerdo dela, já comprometeu. E a gente voltou para casa, ficamos internados sete dias, voltamos, internamos novamente sete dias e depois mais sete dias. Então foi aí que a médica disse para nós que nós tínhamos que procurar uma especialista, uma nefrologista do rim. Então a gente foi atrás porque a gente esperava pelo SUS e não teve situação, a gente não conseguiu nem a consulta com a pediatra, indo pelo SUS, então a gente foi atrás e pagou, essa nefrologista. E ela pediu esses exames mais profundos, então a gente fez e foi ali que ela descobriu agora, semana passada, na quinta-feira, que a Maria tem esse refluxo, que é um canalzinho entre a bexiga e o rim, que está comprometido. A cirurgia custa de 15 a 20 mil reais, valor este que a família não tem. Por isso, eles estão realizando uma vaquinha online para arrecadar fundos e fazer o procedimento. Muitas pessoas também já se mobilizaram para realizar ações em prol da pequena. Isso, de quinta-feira para cá, a gente já não dorme, a gente já não, né, A única preocupação agora, o pensamento nosso é a Maria. A família está toda envolvida, todo mundo em oração, porque agora no momento a única coisa que a gente pode fazer, né, é pedir para Deus que guarde ela nesse tempo aí que a gente consiga arrecadar, né, esse valor. Mas a gente está crendo que vai conseguir sim, se Deus quiser. Se você puder ajudar com qualquer valor, pode fazer um depósito nesta conta bancária que aparece no vídeo, ou entre em contato com a família neste telefone. Seja solidário e ajude a pequena Maria. A gente só não marcou a cirurgia ainda porque não temos o valor, né. Assim que a gente já tiver pelo menos um valor aproximado, a gente já vai no cirurgião já vamos marcar, né, mas a gente está acreditando, né, que vamos tentar pelo menos a metade e depois a gente vê o que faz, né. Quero pedir também a ajuda da população, né, para quem sentir no coração de ajudar a Maria, né, com qualquer valor, o valor que a pessoa desejar, né, temos todas essas pessoas ajudando e cremos que vamos conseguir.